Luta contra o chefe, já sabe como é que é né Ah, vamos lá Estou meio aquecido ainda mano Cadê esse maluco? Olha lá Então vai então irmão Quer vir? Então vem Vamos lá Eita Minha fortuna Ai ai Nossa não fui Dizia que ele ia girar essa merda ai mesmo Caramba eu não sei o movimento dele Foda Caramba Ah Para Quiet Olha a hora de passar Vi Talvez Ajim Vamos lá properties Calma Que Víte A Modes e O caramba! O que é isso? Nossa, é muito foda a primeira vez ser junto com ele Caramba, faltou muito pouco Toma, uma já foi Só que agora ele muda os movimentos e eu estou sem nada para me curar Sem viver, agora estou foda Agora estou indo bem para a primeira vez Estou vendo que Foda que agora Como? Agora vai ser foda Quase 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 Estou sem mais nada Agora ela já era Agora ela foda Ai Nossa Já passou como é Para Para Quase Não 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 Você é louco Você é louco Você não vai escapar de mim Você já era parceiro Já era Caramba Caramba, mano Primeiro boss do jogo, se eu não me engano E essa eu passei de segunda ou terceira Vai entender, né cara Tanta dificuldade no mini e agora foi Porra Que da hora Cano mecânico Se encaixar Não punha Que massa esse chefe aqui Aí ó Agora sim Ó Men Que massa O que é isso?